Estão chamados, são na roupa Estou chamados de amor Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Algumas conversas para o Samir! Para o Samir! Para o Samir! Um, dois, três, seis! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Alright! Fais..." Um, dois, dois, três! Um todo! Mais Samir, mais Samir, Esta se este a fericire! Um, dois, três! De-a-mã? De-a-mã? Mais Samir, mais Samir, E aí, feriçirea é a tine E aí E aí Tu vai e limpar a pãcata Se-a dat Dumnezeu o fãtã Ei, 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 ei Mai sa-bine, mai sa-bine Cea mai mare feriçire Ei, 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 ei Ape-mei, fãti-ţi-a mea, bãi Ape-mei, como é la mame Ape-mei, como é la mame O venho daветa, a venho da wildinha O que é isso? 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 O que é isso?